É... No street, cara, tem que ver a luta vai ser, eu vou brincar, tá? Eu tô aqui sem competição a gente tem que se atender uma chave e os dedos pra cá eu tô brincando, brincando ainda tô amador, vamos dizer mas tô começando a acreditar na cidade e esse é o primeiro meu trabalho presencial tô sempre pela experiência não avancei muito mas consegui ganhar umas lutas gostei bastante, espero melhorar aí Tô aí, valeu, um abraço Seu nome é? Caio Nick do jogo Caio17 Valeu Eu comecei no pop comecei no pop live depois eu me descrevei no pop online eu tenho 4 anos que fui no pop eu tenho parte da pop eu tenho 4 anos aí eu fiquei meio depois de muitos anos de pop fiquei meio cansado assim, querendo coisas novas aí eu consegui assim, pai já peguei da Season 2 mais ou menos aí tô com a galera aí já conhecia a galera antes fortaleceu mais a amizade e agora eu tô me dedicando a dar o team a treinar, tudo mais aprender pra galera que saiba mais e seguir esse ano aí com o pop game e aí vai conhecer o nome? Saúde Aguilher Eu sou o Tony a gente faz 5, 5, 5, 5, 5 e é jogo jogo de ruta desde alguma coisa que vende e jogava a porta também sempre joguei através do porta Dadol avy geralmente tem jogados sim verklhando assim e eu me olhei identifiquei bastante no jogo tô correndo atrás saindo aprendizado melhorar meus jogados junto com a minha equipe Mário Nogueira e eu subifounded Mário Nogueira essa rapaziada me abraçou A gente ajuda uma ou outra, porque é isso aí, de ouvir a pessoa, é paixão pra dentro e reventar. Salve galera, eu sou o Regi Broder, jogador de batir, e na Spider 4 eu não jogava de ônibus, mas antes de tudo eu vou explicar o porquê do meu nicho. Regi Broder era o seguinte, eu e meu irmão jogávamos na mesma forma, então a gente precisava de um nicho, e aí resolveu, demorou uma eternidade pra achar esse jogo e poder jogar o Regi Broder. O fato que eu fui jogador de ferro e de ruxo, e eu fui jogador de ônibus e ao corte. Comecei no círculo contra gosto, do mesmo jeito que eu comecei no jogo de luta, jogando bom fofã, ia fumar com a galera assim a boa na jogada. Jogava, jogava cofre, eu odeio cofre, comecei no corte. Beleza, aí comecei a jogar, achava bonito e bom, mas essas coisas aí quando saiu o círculo 84. Tinha bastante coisa, essas coisas eu comecei a jogar no círculo 84. E agora eu vim no círculo contra gosto, porque fico bem trapado com relação ao que tinha no 4, mas aí acabei vindo, estou aqui, faço parte do time da Prodame junto com eles. Então a gente está entretencido, treinando, temos a nossa categoria de base, tem uma galera que aprendeu bastante junto. Acabando, estamos aqui, acabei vindo aqui, vai ter ciência e é isso aí. Coloca pra frente, bumbu pro gamer.